Fazer o bem sem olhar a quem? Corrente do bem, do amor. E olha aí, pessoal, mais uma oportunidade da gente colocar em prática aí a nossa missão, as nossas orações a esses irmãos e a esses espíritos. Quanto mais às vezes eu tento fugir do trabalho espiritual, mais o trabalho espiritual se apresenta aí diante de mim. Bom, gente, essa noite não dormi, tá? Vocês vêm com cara de cansado aqui, é o que eu falo, né? Tem todo um processo, né? Tem dia que os espíritos, eles vêm para conversar e querem passar a sua mensagem. E era duas da manhã, deu quatro da manhã, eu ali, só escutando os espíritos. Quero agradecer a todos que deixaram aí para mim uma mensagem, viu? Tanto lá no Face, no Zap, aqui também no YouTube, de feliz aniversário, gratidão. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Tô com esse homem aqui, né, gente, que é o mestre aí da edição. E aí, galera, tudo bem? O Anderson exagera, mestre não, né? Eu me viro lá. É, isso aí é o Rafa, gente, viu? E para vocês que falam, né, que o Rafa, o Rafa não aparece, o Anderson não mostra. Vamos lá? Aí, eu tô vendo aí. Peguei ele de surpresa, mas de surpresa mesmo. Aí, gente. É, cara de sono também, nós estamos aqui de manhã. Olha aí, o Rafa tá aparecendo o Papai Smurf, ó. Nem sabia que eu ia aparecer. Barbinha branca. É, barbinha. Aí, gente, esse é o Rafa, tá? Para quem não tá chegando agora no canal, não conhece ele ainda. Então, fica aí com essa imagem aí do nosso amigo aí. Um fundo bonito, olha lá. É, olha, muito bonito. Bem legal aqui. Aí, deixa eu voltar para o meu lugar, né? Pronto, voltar, já mostrou, chega. É isso aí, gente, né? A gente faz isso para desconto aí um pouquinho, mas agora a gente vai tentar ajudar. Tá chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever. Deixa um super like aí para fortalecer o canal. Compartilhe aí, né, com um amigo, com um parente, com quem você gosta. E gratidão a todos que já nos acompanham aí, que vêm com a gente aí nessa caminhada. Olha, natureza, né, gente? É bom, né? Mais uma vez a gente acordou aí mais cedo que a vida, né? Estamos aqui já um tempinho. E vamos lá. Hoje a gente vai conhecer aí uma igreja pequenininha. Já passei por ela algumas vezes e senti muita necessidade de fazer, né? Não é porque ela é pequenininha, porque ela está aqui na zona rural. Aqui é o quê? Que cidade é essa? Seria? Aqui é próximo de Sertanópolis. Sertanópolis, né? Estamos alguns KMs aí, né? Um pouquinho longinho aí de casa. Mas a gente também tem que dedicar essa igrejinha, porque ela é pequenininha, que ela não tem irmãos ali precisando, né? E já que é fazer o bem sem olhar quem, então a gente não pode olhar tamanho, não pode olhar cor, não pode olhar nada. A gente tem que desenvolver o nosso trabalho. Vamos lá conhecer essa igreja? Vamos lá. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um trabalho. nós te agradecemos pela oportunidade de fazer o bem, colocar irmãos, tantos encarnados como desencarnados, na palma das suas santas mãos. Sabemos que tudo é um processo na vida de cada um, mas nós estamos aqui com fé, nós estamos aqui para demonstrar o amor a esses irmãos, irmãos que estão esquecidos, precisando do auxílio, de ajuda. Eu entro em conexão a esses espíritos, permito através da minha mediunidade, do meu conhecimento, para que a espiritualidade possa me auxiliar. A ajudar cada irmão, cada espírito, para que eles possam entender o processo, para que eles possam passar para o plano de tratamento espiritual, para que eles possam conhecer o teu amor, mais do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Eu peço a esse sofrimento que esses espíritos carregam, a esse peso, a essas feridas, que sejam curadas, saradas, sanadas da vida de cada irmão. Respeitamos a espiritualidade, respeitamos os bons espíritos que nos auxiliam e pedimos sabedoria, para que a gente possa lidar com cada irmão, com cada situação que se encontra aqui nesse local, nesse lugar. Agradecemos a presença dos mestres de luz que nos acompanham, da proteção que nos protege. Pedimos que o teu amor, só o amor, o amor do mestre Jesus, fale mais alto. Nesse dia, nessa semana que está começando, que nós possamos abençoar os nossos irmãos desencarnados. Que nós possamos ser abençoados pela força divina, que nós possamos abençoar os nossos irmãos. Gratidão, 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 gratidão. Tem dois irmãos de luz aqui, é interessante que eles estão andando sempre, né, em dois, sempre dois. O trabalho tem sido feito dois irmãos, sejam bem-vindos. Que vocês possam estender o amor de vocês a esses irmãos. Gratidão à espiritualidade, aos irmãos de luz. Gratidão ao nosso irmão Luiz, eu já escuto que ele se faz presente mais uma vez aqui. Vem acompanhando, vem assistindo o nosso trabalho. Nós somos muito gratos à espiritualidade, pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos dá. Que assim seja. Vamos seguir um pouquinho aqui na estrada, ali já dá pra ver, ó. A igreja tem do lado o barracão dela. Muita plantação em volta, né? Tem. Aqui a nossa região, ela tem bastante plantação. Aqui é um lugar alto, a vista vai longe. Olha aquela árvore lá, que lindas florzinhas. É, é IP, né? É IP, mas IP tá tudo florindo. Tá, é época do IP florir. A gente pede licença a espíritos, entidades que estejam aqui no local. Olha aí, gente. Capela São José. Essa igreja, essa capela não está abandonada, tá? É, pela forma que a gente vê aqui, ela tá bem cuidada, né? Acredito que as pessoas cuidem. E eu acredito que ainda, de vez em quando, acho que não é sempre, mas deve rezar missa aqui ainda, né, Rafa? Ah, sim. Ela tá bem cuidada, né? Tá fechada. Vamos lá, mostrar? Vamos lá. Ali é onde ficava o sino, né? Já não tem mais o sino. Colocaram alto-falante ali. Aqui é a entrada. Fechada. Fechada, não dá pra entrar. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, vem aqui, Rafa. Olha que gracinha, gente. Olha o tamanzinho e já tá dando fruto, ó. Já tem. É algum pezinho de... O que será que seria? Isso aí parece mexerica, né? Mexerica, né? É. É enxertada, ó, né? Olha aí a cruz, né? Onde muitos espíritos, muitas entidades ficam aqui. Eu costumo dizer pra vocês que as cruzes, né? E gosto muito porque é uma prova de amor, né? A gente tem que entender e respeitar isso. E vamos lá, vamos tentar, né? Ver se a gente consegue se comunicar. Olá, bom dia. Estou com o Rafa aqui. Nós fazemos as orações aos irmãos. E eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos tem aqui agora, nesse momento? Sete. Eu senti, na hora que a gente estava se aproximando aqui da capela, uma energia de criança muito forte. Tem criança aqui? Estou aí. Tem um menino. Olha aí, gente, né? É a vibração, né? Do lugar é forte. É uma capela pequenininha, mas de uma vibração, de uma energia forte. Opa! Você viu o estalo lá dentro? Vamos lá, dá uma olhada? Vamos. Caramba. Censa. Alto, né? A vibração é forte, né? Foi bem ali, ó. Aqui seria o salão, né? Uma lição. É, infelizmente, nós não vamos conseguir entrar. Ali está aberto, vamos dar uma olhada lá. Foi algum espírito que fez barulho aqui? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Entendi duas vezes. Fala Sônia. E eu entendi também Adão. Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui por nome de Adão aqui? Isso, eu estou aí. Tem algum espírito também por nome de Adão aqui? É na frente. É na frente. Isso, está aí. Vocês precisam de ajuda? Bebida? Escutou? Escutei. Muito barulho, né? Muito barulho. É que nós estamos numa parte, né, Rafa? Que geralmente rola bebida, né? É, eles ficam mais aqui. Mais, né? Então, assim, muitos espíritos são atraídos, né? Por conta dessa vibração de bebida, de festa, né? Então, eles vêm muito, eles ficam muito aqui nessa parte, né? E olha que interessante, né? Sônia e Adão. Dois espíritos já que dá pra gente, passa pra gente um nome. E que estão precisando, né? De auxílio e de ajuda. Vocês precisam da ajuda? Preciso. Vocês conhecem o plano de tratamento espiritual? Barulho de novo, gente? Eu escutei novamente. Eu escutei também, aqui do nosso lado, do meu lado direito. Quem que está fazendo barulho? Parece uma voz de criança. Tem, tem criança aqui, tá, gente? Eu já vi. Eu já vi. Eu senti, né, a presença de criança. Por isso que eu perguntei. E já vi pelo espelho aqui também. Já escutei eles falar comigo aqui. Tem mais de uma criança aqui. Mas olha que interessante, né? Dois irmãos que já deram o nome precisando de ajuda. E criança. Mas essas crianças que estão aqui são erês. O que é erê? Erês são espíritos de criança, né? Que trabalham muito na Umbanda, né? Trabalham muito nas religiões afro. E esses erês estão aqui, tá? Tem mais de um erê. Olha que interessante, né? Primeira vez que eu chego numa igreja, assim, que eu vejo... Opa, eu vi um vulto agora passar, olha. A luz do dia ali, ó. Perto da cruz, pra lá, pra porta da igreja. Quem é que passou lá? Qual que é o nome desse homem? Qual que é o nome desse homem? 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 Sim. Qual é o nome dele? Tem de Gil. Esse Gil, ele tá precisando de ajuda? Ele precisa. As crianças, elas me falam, né? Pra que eu continue, né? Fazendo, me falam duas vezes. Amor e caridade. Pra que eu continue fazendo, né? O amor e pra que eu trabalhe mais a caridade. Então, já escutei duas vezes aqui. Nossa! Estalou aqui, estalou lá, ó. Os dois lados. No mesmo tempo. Caramba. Olha aqui, agora tem espírito perto de mim. Agora, agora tem aqui, bem pertinho. Quem é que tá do meu lado aqui? Eu. É a Sônia? Sim, bem baixinho. A criança falou que sim, né? É, bem baixinho. Gente, olha que interessante, né? Eu falo pra vocês que... Tem dias que é difícil você trabalhar com a espiritualidade. Tem dia que é muito bacana. É muito gostoso. Por quê? Porque nós estamos cercados de espíritos. Dá pra ver aqui que a gente tá cercado de espíritos, né? Sete espíritos, não foi? Falou certo. Tem mais já espíritos, né? Que vão se chegando. Mas nós estamos com heresas aqui, com crianças, né? Com espírito de criança. E isso é muito interessante, porque... É a energia, né? A gente sente a vibração da energia por causa dos nossos irmãos desencarnados que precisam de ajuda. Mas é uma energia gostosa ao mesmo tempo. Porque as crianças, elas conseguem, né? Equilibrar. Elas conseguem trazer a energia dela, né? E elas conseguem fazer o lugar ainda mesmo tendo aqui a parte onde rola a bebida. Aonde rola, né? Rolou muita coisa aqui dentro em termos de festas. Que acaba abaixando um pouco a frequência energética. Cai bebida no chão, né? Enfim, pode ter havendo discussão aqui. Que sempre quando um bebe mais que o outro, sempre sai alguma coisinha, né? E olha aí, as crianças tentando equilibrar. Equilibrar a energia do lugar. Então, cada lugar que a gente vai é uma surpresa, né, Rafa? Ah, diferente, né? Todo lugar é diferente. E a gente nunca sabe mesmo. É sempre uma surpresa. Hoje, por conta dessa minha noite aí mal dormida. Porque eu fiquei escutando espíritos, conversando com espíritos, né? Espíritos precisando de ajuda. Aí eu perdi o sono, não conseguia dormir. Eu achei que seria totalmente diferente. Mas na hora que a gente já estava vindo ali, eu já sentia aquela energia, né? Aquela energia de criança. Vamos voltar lá onde a gente está? A gente sai um pouquinho dessa parte aqui. Olha, a gente já viu, né? Tem bastante aí a Gil, Adão, Sônia. Precisando de ajuda. E eu acredito que tenha mais espíritos, mais irmãos aqui. E pode até se comunicar aqui com a gente. Foi o Luizinho, um erê por nome de Luizinho, que falou para mim, mais caridade, faça mais caridade, faça, né? Mais amor, continue fazendo, continue ajudando mais. É Luizinho, o nome que eu escutei aqui? É sim. Eu não lembro. Isso. Vocês, as crianças, vocês ficam sempre aqui nessa igreja, nesse local? Ficamos na igreja, no Baixinha, igreja. Também escutei aqui que aqui já teve muita... Eu ouvi falar que teve muitas festas de criança, é isso? É isso. Quem é a mulher que está rezando aqui na cruz? Tem uma mulher aqui, é uma senhora. Pelo espelho eu consigo ver. Essa senhora está ajoelhada aqui na cruz. Quem é essa senhora? Na cruz. Na cruz. A Rose. Ela está rezando? Ela rezou ali, sim. Joelho. Ela está arrependida dos pecados, é isso? Eles me passam aqui. A Rose em vida cometeu muitos pecados, é isso? Pecado. Ela sim, parece. A Rose judiou de criança? É isso. Isso. A Rose chegou a tirar a vida de criança? Tirou, sim. Falou. Barulho aqui de novo? De novo ali, ó. Nossa. Bom, gente, você chegou a me arrepiar aqui, como eu falo sempre para vocês, né? Semelhante atlai semelhante. Energia atlai energia, né? Temos crianças aqui. E, né, para vocês verem aí uma mulher, né? Por nome de Rose, desencarnada, ajoelhada aí no pé da cruz, pedindo, né? Perdão pelos seus pecados. E é isso, né? Que a mantém presa aqui. Então, a gente pede, né? Vai orar para que haja libertação na vida desse espírito. Para que haja libertação na vida de todos os espíritos. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Que, encarnados ou desencarnados, nós temos que trabalhar com a libertação, né? É a libertação que vai quebrar aí os grilhões, as correntes, né? Que nos prendem, tá? Então, tá aí em casa? Para de remoer coisas erradas que você fez. Agora é a oportunidade de você pedir perdão, se perdoar, quebrar, né, esses grilhões, essas correntes. E seguir, aproveitar ainda a oportunidade que você está tendo. Esses espíritos também estão tendo hoje, mesmo depois de desencarnado, uma oportunidade. Uma oportunidade de estar passando para o plano de tratamento espiritual. De serem cuidados, de serem zelados ali. Para depois continuar seguindo. Então, tem muita gente que fica murmurando aquilo. Ah, por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E aquilo na cabeça, na mente, no subconsciente. Vamos trabalhar isso, gente. Vamos jogar isso, né, para o mar do esquecimento. Já fez. O único conselho que agora é se arrepender de verdade, pedir perdão e não fazer mais. E tentar, olha, se conectar, melhorar a vida. O nosso dia a dia, ele foi feito para que a gente viva melhor. Então, nós temos que atrair. Olha, como semelhante atrai semelhante, energia atrai energia, Nós também podemos usar esse poder da atração e atrair para a gente Somente aquilo que vai nos elevar, somente aquilo que vai nos fazer bem. Então, pensa nisso. Quando eu falo para vocês que cada vídeo tem uma lição, tem. Eu aprendo muito com os vídeos. E espero que vocês também consigam aprender. A gente faz o vídeo para que vocês também se sintam bem. Eu rezo, peço, coloco nas minhas orações, para que chegue até vocês também uma energia. Para que haja mudança, para que haja transformação. Tanto na vida desses irmãos, quanto na vida de cada um de vocês. Quanto na minha, na do Rafa. Isso aí. Nós precisamos, né, vibrar. Tudo é vibração. O universo entende as coisas como vibração. Se você está vibrando tristeza, tristeza você vai receber. Se você está emanando, vibrando felicidade, felicidade vai vir. Então, olha isso, hein, gente. Tem um fundamento muito grande aqui, né? Semelhante atlai semelhante, energia atlai energia, vibração atlai vibração. Aí vai depender de você. O que você quer para a sua vida? O que você vai emanar para você? Só você pode fazer o bem para você. Não sou eu, não é o Rafa, não é ninguém que vai fazer o bem para você. Só você. Então, pensa nisso com carinho. Trabalhe isso. Existem técnicas boas, né? Roupa ou no pono, viu, gente? É muito bom para trabalhar isso. O Rafa faz. Faço. Isso aí. Tanto pegar no pé do Rafa, né, Rafa? Isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Aí, gente, né? Olha que palavras poderosas. Por favor, repita. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Olha aí, gente. Tá? Então, uma dica aí para vocês bacana. Sempre tem uma lição. E eu vi aqui, né? O sofrimento desse espírito. Olha aí. Hoje ele está arrependido. Ela está arrependida. Isso que é o mais importante. Então, a gente tem certeza que esse espírito, na hora que a gente fazer as orações aqui, ele vai se encaminhar para o plano de tratamento espiritual. Olha que benção, né? E tem também, né, a Sônia. A Sônia foi assassinada. É isso? Quem é que assassinou? Quem é que tirou a vida da Sônia? Olha. Ali fora. Ele. Ele. Quem é ele? Quem tirou a vida dela? Moço. Ele era o que dela, a Sônia? Esse rapaz? Eu entendi a mulher falar companheiro. É isso? Vocês podem confirmar para a gente? Ele era companheiro dela? Isso. Os espíritos me falam, né, que... Ciúmes, né? Ciúmes causou, levou aí essa mulher à morte, tá? Então, ciúmes. Esse homem teve um ciúmes mortal aí por causa de um tal de Moacir. Recebo o nome aqui. Moacir é encarnado ainda, tá? Não desencarnou. E foi tudo uma... Foi uma tragédia aí, né? Porque esse homem se sentiu enciumado. Achou que a Sônia estava tendo um caso aí com esse homem. E foi quando, né? Muitas discussões, brigas, até que chegou um dia que aconteceu a tragédia. Isso, é isso? Isso, morreu. Nossa! Caramba! Gente, de novo... É, bem alto. No mesmo lugar. Bem alto. Quem é que fez esse barulho? Entendi, a Rose. Vamos orar, né? Vamos pedir por ela. Vamos pedir, né? Para que esses espíritos consigam encontrar aí o caminho. O Adão, ele morreu de acidente, né? Isso mesmo. Morreu. Dá para ver aqui também. Olha, gente, cada dia que passa, né? A gente vai para um lugar e se depara, como eu disse para vocês agora há pouco, é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não trabalha com nada manipulado. A gente deixa as coisas fluir, deixa as coisas acontecerem. Porque esse é o caminho certo da espiritualidade. Eu acho que vou ter que trocar de perfume, cara. Eu sou perseguido pelas abelhas, né? É, muita abelha. Então a gente faz um trabalho limpo com os espíritos e é tão gratificante, né? A gente, nós fazemos esse trabalho e chegar no final, te perguntar quantos irmãos conseguiu se desprender, quantos irmãos, né, conseguiu passar. E é isso que a gente vai fazer. Vai interceder, vai orar por esses irmãos, vai pedir para que a gente possa também, né, ter um resultado feliz aqui. São espíritos que precisam de ajuda, né? Ontem fui chamado de louco. É, você é louco, né? Dentro da minha visão, posso ser louco. Mas, para mim, o importante é que eu acredito nesses espíritos. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito nas minhas orações. É graças às minhas orações que eu estou aqui. Gente, se eu parasse para contar para vocês o tanto de coisa que eu já passei na minha vida, doenças, né, que eu achei que eu não ia mais me levantar, falei, pronto, agora será que vai ser o fim? E estou aqui. Então, é tantas experiências, né, que através da fé, através da oração, eu tenho superado tantas coisas, tantas coisas boas me acontecem. Não é porque eu sou privilegiado, eu sou igual a qualquer pessoa. Eu simplesmente tenho um dom, como muitas pessoas também têm um dom. Só que eu resolvi usar o dom para fazer o bem, o próximo, para os espíritos. Eu achei o meu caminho, né? Eu estava até conversando com uma irmã minha essa semana, e a minha irmã, por parte de pai, é bem mais velha um pouco que eu. E a minha irmã falou assim para mim, nossa, Anderson, quando você era pequeno, eu achei que você seria padre, porque você quebrou todos os santos que eu tinha em casa, de tanto que você ficava com os santos na mão rezando missa. Com quatro anos de idade, você já rezava missa dentro de casa, né? Então, você vê, já venho nesse processo com a espiritualidade, né? Fui para a igreja evangélica, fui para a católica, fui para o Canombré, fui para a Umbanda, fui para o Cadecismo, fui para tantos lugares, tentar me achar, tentar achar o meu caminho. E a hora que eu falei assim, ah, eu não me encontrei, né? Eu gosto de algumas coisas que tem nas religiões, mas não é o meu lugar. Foi quando a espiritualidade, o processo é de lá para cá, a espiritualidade me achou e me colocou no lugar certo, porque eu amo desenvolver esse trabalho. E eu quero continuar. E para a gente continuar esse trabalho, é claro que a missão é minha, mas eu também peço a vocês, né? Ajuda em oração, em vibração. Peço a vocês também que transforme, que transmute a vida de vocês aí, porque assim vocês vão poder vibrar melhor para a gente, por esses irmãos. Nós passamos por um processo espiritual muito grande, aonde esses irmãos, né? Têm que passar para o plano de tratamento espiritual. Chegou o momento desses irmãos serem encaminhados. E vocês sabem que o processo não é fácil, não é difícil. E a gente tem que respeitar, não pode obrigar o espírito aí. Então, com muita fé, com muito amor, né? Com muita paciência, dedicação, a gente tenta fazer com que esses irmãos se encaminhem. Eu vou deixar vocês com uma oração, prece de Cáritas, uma oração que o pessoal pede, gosta muito, e eu também vou colocá-la aqui. E vamos orar aí, para que esses irmãos consigam hoje, né? Passar aí para o plano de tratamento espiritual. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Diante das nossas orações, né, benditas são as nossas preces, as nossas palavras. Bom, a gente respeita o processo de cada irmão, de cada espírito, e eu pergunto agora, quantos irmãos, quantos espíritos conseguiu sair, deixar esse local hoje? Quatro. Quatro irmãos, olha aí gente, né, eu não vou perguntar, tá, do erê, do Luizinho, porque ele cumpre missão, ele é um erê, tá, depois quem não souber o que é um erê, procure aí gente, tá, às vezes não dá pra gente responder ali, mas erê são espíritos de criança que cumprem missão. E a nossa irmã, a nossa irmãzinha e Sônia, ela conseguiu se desprender daqui? Está ali. Está ali, não conseguiu. A Sônia não conseguiu. A Rose conseguiu passar? A Rose? A Rose? Ela conseguiu, é. Bom gente, Rose era a mulher, né, que estava aqui na cruz. Estava pedindo perdão. E pelo fato dela já estar, né, pedindo perdão, foi o que eu falei pra vocês, ali eu já tinha certeza que era um espírito que iria se encaminhar. O Adão conseguiu passar? Conseguiu. Conseguiu. O Gil conseguiu passar? O Gil não. O Gil não. É só esses, né, Rafa? Sim, são esses. E, né, teve mais irmão que não, a gente não conseguiu se conectar aqui, mas que passou. Então foram quatro irmãos. Gratidão, gente, né? Gratidão. A gente vai voltar aqui. Eu estou com aquela energia das crianças ainda. Tenho escutado aqui, né? Tem duas crianças. Acredito que seja um casal de crianças. O menino, tenho certeza. E pela vozinha da menina, tá? Eu não cheguei a ver ela, mas, né, eu escuto. E é que alegria, né? Vou terminar hoje aqui minha gravação ouvindo aí o som das crianças. Agradeço a todos vocês. Fica ligado aí no gás. Tenho surpresas pra vocês vindo, né, Rafa? Claro. Tem muita coisa boa aí pra gente, né? Eu vi caindo alguma coisa aqui. Não caiu. Veio andando alguém aqui. Eu achei que tinha caído. Não, eu vi que eu olhei pra você. É. Né? Olha aí, gente. Os espíritos, os... Olha aqui, olha. Ele tá do meu lado, ó. Nossa. O Anders tá todo arrepiado. Olha, tá do meu lado. Quem que tá do meu lado aqui? Tá aí? Tá aí, ali. Tem de Rodolfo. Olha aí, gente, né? Os espíritos precisam, né? Da nossa ajuda. Por isso que é importante a gente continuar. Por isso que é importante vocês estarem sempre com a gente também e pedirem, viu? Meu muito obrigado. Gratidão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura